E o vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre o cronograma de implantação do E-Social em empresas cujo faturamento anual seja inferior a R$ 78 milhões. Isso inclui empresas do Simples Nacional, microempreendedores individuais e pessoas físicas que possuam empregados. Quer saber um pouquinho mais sobre o cronograma de implantação do E-Social para empresas de pequeno porte? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, o cronograma de implantação do E-Social em empresas cujo faturamento anual seja inferior a R$ 78 milhões, o que inclui empresas do Simples Nacional, microempreendedores individuais e pessoas físicas que possuam empregados, é o seguinte que aparece aí no seu vídeo. Primeiro vai ter a fase 1, que começa em julho deste ano de 2018, onde vai ser necessário apenas informações relativas às empresas, ou seja, fazer ali os cadastros do empregador e tabelas. Depois disso, vai começar a fase 2, que se inicia em setembro deste ano de 2018. Nesta fase aí, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, que são aí os eventos não periódicos, como por exemplo, admissões, afastamentos e desligamentos. Depois de tudo isso, se inicia a fase 3 da implantação do E-Social, que começa neste ano de novembro de 2018. Aí vai se tornar obrigatório o envio das folhas de pagamento. Depois disso, vem a fase 4, que começa em janeiro do ano que vem, lá no ano de 2019. Aí vai ter a substituição da GFIP, que é a Guia de Informações da Previdência Social e Compensação Cruzada. E na fase 5, também em janeiro de 2019, na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador. Então, é muito importante você anotar esse cronograma, hein? Pra poder ficar por dentro do E-Social e não levar multas e não ter dores de cabeça. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui também no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Já somos o maior canal contrário do YouTube. O que você está esperando? Inscreva-se aí. É muito fácil e é gratuito. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, aonde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti